Música 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 Amém. 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 E o que quando o dia pode morrer E Deus está a mim Canção e o que é o Espírito Canção e o que a manhã se levanta E o que quando o dia pode morrer E a minha vida, a minha vida é o que a manhã se levanta Salvo, salvo, salvo E o que o coração se levanta E o coração se levanta Salvo, salvo, salvo Salvo, 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 salvo Salvo, 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 salvo Salvo, salvo, salvo Salvo, 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 salvo Salvo, salvo, salvo